O problema do Amapá não é somente energia, o problema é que a água do estado precisa de bombas elétricas para ser distribuída. Então o estado está sem energia, sem internet, sem comunicação, hoje essencial para comunicação, e além disso sem água. Então você tem uma crise sanitária acontecendo e que ainda está acontecendo apesar dessas melhoras que a gente teve nesses últimos dias.